Qual o ponto da virada? Puxa, seria tão bom se houvesse um momento que alguém chegasse assim num passe de mágica, né? Tá, virou, agora você é outra pessoa, né? Nós somos processos em transformação incessante, nós estamos virando o tempo todo. O ponto da mutação, né? O ponto da virada é o agora. Tá acontecendo agora, nesse momento, com você. Porque você está procurando alguma coisa. Se não tivesse, não tinha feito essa pergunta. Se não tivesse, não estava aqui ouvindo essa resposta. Você já está no ponto da mutação, no ponto da transformação. Dê a virada. Comece a responder ao mundo. E observar o mundo com o olhar Buda. Com o olhar de sabedoria. Com o olhar profundo. Ele já está acontecendo. Ele não vai acontecer no futuro. É no agora. E o agora é você. Ele não vai acontecer.